Essa homenagem Dedico aos manos que se foram assim Destino traiçoeiro O sonho nunca vai ter fim Era um ano bom Derrubaram bem ali no chão Os disparos vindo de um oitão Meu camarada, foi-se um sonho então Véi, era um ano bom Era um ano bom, aí, sem comentário Um dedo no gatilho, um disparo, outro finado Coroa de flores, homenagem, vela Muita gente chorando, amor e dor Na capela, Rafael, belo Tanta lá no cirucão A maldade bem amada, cheia de munição Sexta, sábado e domingo, só freio, volta as horas Segunda, terça-feira e tem outra mãe que chora Na Santa, no Gama, DF, Ceilândia Os manos vão morrendo, ficando as lembranças Não perco a esperança de rapazenar Sinfonia, na noite aqui é clic, clack, pá Chico, carroça, Patrick e a papel Vocês tão comandando os flevais no céu Se tinha um Adriano, grande camarada Morreu lá na central, ninguém pôde fazer nada O sapão, ladrão, sempre loucão Abrontava pra caralho, mas era mano bom Só pra ver o que rola, nós tamo se matando E quando um sorria de ali, tá chorando Era um mano bom Derrubaram bem ali no chão Dos disparos vindo de um oitão Meu camarada, foi-se um sonho então Pra onde é que foi, aquele mano bom Que infelizmente agora faz parte do meu som O Jeff, o Botinho, o Calango, o Dinei Tominho, soldado, onde estão vocês? O som rola, toca, a saudade continua Cadê meu camarada, é que eu trombava lá na rua Eu sou um grupo, o Paulo, a gente, o Tafarel Capetinho, o Feio, o Nick, o Risadinha e o Léo A violência urbana, vai levando muito irmão Guerra externa entre a civilização Charlie, Tiaguinho, Diego e Chorão, Caju A Galega, o Sergin, que morreu na 21 De ser tal, tal, rola o som, agora quero recordar Talvez eu curta a lombra, aquela neura de chorar Alegria, o Elvão, o Mascote, o Jonas, o Rafael Fabio, o Neném, o Rogério e o Jardel Às vezes na periferia eu ouço o papapá Mas o mano vai descer, a saudade vai ficar Ruanzin, o pisca, a Galeguinho e o Cascão Tô quinto sem palavras, vai com Deus aí, irmão Saudades, eu estou de tudo que se passou O som continuou, a lembrança ficou aí, mano Mais uma lágrima desce Saudades Era um ano bom Derrubaram bem ali no chão Os disparos vindo de um oitão Meu camarada, foi-se um sonho então Oh, 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 bem, era um ano É clique, pau, o som vai continuar E sandri, mano, véi, que Deus lhe dê um bom lugar O sorriso se apaga, deixa de brilhar Uma treta, um revólver, o mano meu foi descansado Daniel, Isaia, Mira e o Tinsha Vitula, o índio, Buiu e o Kia O neguinho se põe, o ídolo também Um velório, outro cortejo, outro enterro, amém Violência, desavença, até quando chegar Vamos viver na paz, sem treta, sem atraso É autor, vítima, vítima, autor Nessa guerra periférica, quem é que ganhou? Mano que foi peso ou que deitou? Félix Coban, X da periferia, o Solão O Roberto Tiririca, o Pipita Casinha, trairagem, altas cá Treiragem, manos que fazem falta Na roda, malandragem Cabeça, cabelo, Paulo, Diego Chiquinho, Passorinha Denis e o Galego, frevo, curtição Segura um timão Vamos curtir as vidas, sem vacilação O som vai continuar Mas pra todas, perem, não, não Derrubaram, bem ali no chão Os disparos, vindo de um oitão Meu camarada, foi-se um sonho, então Derrubaram, bem ali no chão Dos disparos, vindo de um oitão Meu camarada, foi-se um sonho então Oh, 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 bem, era um ano bom Oh, 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 yeah Oh, 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 oh